E aí pessoal, aqui é o Matobairi, bem-vindos galera de volta ao nosso Oxygen Hour Included. Bom pessoal, desde o episódio passado eu fiz algum progresso aqui em várias áreas. Fala pausa pra espirrar. Fiz progresso aqui em várias áreas, tá? Cavei, descavei, construí um bocado de coisa. Vamos lá. Eu expandi essa área pra cá, pra fazer uma plantação de pimenta um pouquinho. Porque eu quero uma plantação de algo que não precise de... Não precise de... Terra, tá? Porque não tem tanta terra no mapa, mas tem bastante fosforito. Que é isso aqui. Então assim, a gente vai plantar bastante pimenta um pouquinho porque tem fosforito no mapa. Eu vou colocar aqui uma saída de gás de hidro... oxigênio. Vou puxar esse oxigênio daqui. A gente tem bastante oxigênio aqui. E aí dá um salto pra lá, né? Porque eu só preciso de um pouquinho de oxigênio bem aqui, ó. Uma bolsa de oxigênio. Aqui pode ficar o gás carbônico mesmo. Não tem problema. Só precisar uma respiradinha. E o gás carbônico acumula aqui embaixo, talvez. Eu posso até cancelar isso aqui. Pra ficar gás carbônico aqui. E esse gás carbônico entrar aqui embaixo. Mas aí aqui tem oxigênio... Ah, mas aí depois... Como eles vão respirando... Não dá. O gás carbônico precisa vazar pra algum lugar. Bom, se eu colocar isso aqui já dá uma resolvida boa. Beleza. Então vai construir isso aí. E vocês vão desculpando os cachorros aí como sempre. Nós temos novos imprimidos. Ah, sim. Eu peguei mais algumas pessoinhas. Eu peguei... Se não me engano só um, né? Na verdade. Eu peguei o Bruno C. Que ele é o cowboy. Mais um cowboy. E o Gustavo já tinha pego, né? Que é um fazendeiro. Por que eu tô pegando tanto cowboy e fazendeiro? Porque eu lembro da minha última base. Que eles gastavam muito tempo. Os cowboys, né? Os caras que tem pecuário. Gastavam muito tempo aqui na... Vamos quebrar mais um ovo. Muito tempo pra cuidar dos bichinhos. Aí vem e chama os bichinhos. E aí assim tem que chegar e tosar. E cuidar e escovar. Eles... Então é muito cuidado que tem que ter. Daí por causa disso... Opa! Outro ovo de draquinho. Boa. Daí por causa disso... Eu... Tô pegando bastante dos pecuaristas, né? Rancher. Opa! 200 quilos de vidro. E mais um pouco de fruto de seda. Dessa vez... Acho que eu vou pegar o vidro. Primeiro contato nosso com o vidro aí. E eu tô sem oxigênio... Eu tô sem energia na base, hein? Coisa séria. Essa área aqui... Bom, eu terminei o armazenamento de gás natural. Tem aqui. Ai, ai. Não acredito que tá tendo gás... Por que que tem gás carbônico aqui? Ah, caramba, velho. Eu esqueci de fazer aqui a... Putz, mano. Vou ter que fazer um filtro de gás aqui... Que saco. Tem que fazer um filtro de gás aqui... Pra poder tirar o gás carbônico. Coloca de cá. E aí, esse aqui vem pra cá. Entra aqui. E você sai. Na saída de gás de alta pressão por enquanto. Eu esqueci de fazer... Fazer vácuo aqui, ó. Pra essa bomba de gás funcionar. Isso é um saco. Porque isso aqui só pode ter gás natural. Ó, tem 43 quilos. E eu achando que tinha muito gás natural. Eu falei... Nossa, que legal. A gente já tá armazenando bastante gás natural. Não. Essa área aqui... Eu vou fazer uma... Uma planta de gás natural. Uma planta de energia de gás natural. Eu tenho que lembrar como é que era o layout que eu fazia. Eu sei que tinha uma escada aqui inicial. Tinha os blocos aqui. Detalhe que tem... Tem uma saída... De energia de alta potência. Pra lá. Daí, coloca o adaptador de cabo potente aqui. E aí, todos eles vão ficar... Enfim, eu tenho que ver direitinho como é que eu faço aqui. Porque o ideal... É colocar uma... Uma área aqui embaixo pra poder armazenar o líquido, né? Que é o... Água poluída. Que ele também vai emitir. Enfim. Vai ser uma construçãozinha a mais aqui. Meio chato. Aqui eu preciso filtrar gás natural. Preciso de energia. Né? Tamo com energia agora. Já podia ter colocado mais carvão ali, né? E aí? Cadê o carvão? What? Aff, velho. É só carvão aqui, mano. E eu acho, eu olhando isso aqui de longe... É aquele mesmo problema. Desde o primeiro episódio. Que eu falei. É... É por isso que isso aqui não tá funcionando com tanta fe... What? Mr. Vini morreu sufocado. Ah! Bom, voltei o save aqui pro começo do dia. Como eu ia falando... É aquele velho problema, né? Quando eu ativei o carvão aqui, o único minério consumível na base era carvão. Então o que ele fez? Em vez de ativar aqui carvão e deixar um pontinho ali... Não. Ele ativou todo o minério consumível. Então depois, quando apareceu barrela, cal, essas outras coisas... Os duplicantes foram colocando isso aqui. Sendo que não tem nada a ver com o que eu queria inicialmente. Bem chatinho esse comportamento do jogo aí. Bom, estão terminando de cavar isso aqui. Aqui falta o... Fio. Gás naturais. Gente, prioridade 9 aqui, por favor. Quero tirar logo esse gás daqui. Manter só o gás natural. Engraçado que aqui tá, ó... Puro gás natural. E tá sendo armazenado aqui o gás natural. 77 quilos. Mas assim, tá longe de ser muito gás natural, né? Galera, aqui embaixo nós temos a nova planta... Uma nova... Duas novas plantas, na verdade. A nova planta aqui, Floróspero. Que já tem ali, ó... 481 germes de esporo zumbi. Eu nunca mexi com esses esporo zumbi. Não tinha no jogo até essa última versão. E, ó... Aqui tem outro geyser, hein? Qual que é esse geyser aqui? Falar nisso, me ensinaram uma dicasinha aqui pra saber qual que é o geyser. Você coloca a prioridade máxima ali, ó. Passa aqui em cima. Aí vai mostrar. Fumarola de gás natural. Se eu colocar aqui embaixo. Geyser de água salgada. Bem inútil, né? Apesar de que é água salgada, pelo menos. E esse aqui, se não me engano, eu já tinha olhado. Era... Dióxido de carbono. O bom desse dióxido de carbono é que ele é gelado. O dióxido de carbono sai frio. Então é uma boa... É... Uma boa maneira, por exemplo, de resfriar essa área aqui. Que a gente vai ter bastante calor, né? Eu tô pensando em fazer o seguinte. Eu tô pensando em fazer... Uma... Um bloqueio aqui pra eles trabalharem aqui embaixo com... É... Atmotragens. Tecnicamente eles não precisam. Aí, finalmente tá guardando o carbono aos montes aqui. A gente não vai ficar sem energia... Com frequência. Vocês já estão começando a ficar lotados. Isso aqui não é bom. Porque... Qual que é o tamanho disso aqui? Tamanho máximo 96. Cabe... Se eu tirar essa porta de cá. É, eles ficam com mais espaço. E... Não é eles irem lá pra baixo, né? Eles ficam com mais espaço e ficam... E demoram mais a ficarem infelizes. Olha lá. Agora estão felizes. Beleza. Assim. Outra coisa que eu tô fazendo é lá embaixo. Já tô puxando uma energia aqui, ó. Pra poder... Brincar com o gás natural que a gente tá tirando de cá. É... Vou levar ele lá pra cima. Trazer ele pra cá. Isso aqui já tá funcionando de novo. Que bom. Ainda tem dióxido de carbono aqui dentro? Tem. Zero quilos. Zero quilos. Que bom. Realmente agora parece que o negócio tá puro. Na real não. Porque ainda tem dióxido de carbono aqui, ó. No ar. Mas agora a gente pode desconstruir isso aqui. Desativar isso tudo, na verdade. Você já não pode entrar. Nem você. Porque isso aqui é a ideia. Ficar realmente bem fechadinho. Vamos desativar isso aí. Eventualmente desativa, né? Aqui eu podia também puxar esse poste bombeiro lá pra baixo. Pra acelerar um pouquinho a movimentação deles até aqui. Né? Dos dois lados da base ter esse acesso rápido. Uma outra coisa nova que a gente tem aqui, que inclusive usa gás natural aparentemente, é a estação gourmet. Bora colocar ela de cá. Brincar com ela aqui. Ver o que a gente pode cozinhar de legal. Nessa nova estação. Tirando isso, eu realmente só preciso de mais... Energia na base. Ixi, aqui tá... Eu esqueci de colocar uma coisa importante aqui. Que é... Um desodorizador. Pra esse oxigênio poluído que tem aqui. Coloca ele de cá com um bloco permeável ao ar lá em cima. Prioridade 8. Porque aqui eles estão... Apesar dessa água, acho que não tem germes. Mas eles respiram esse oxigênio poluído. Acho que não deve ser muito legal. Muito legal ver eles descendo aqui, né? O bacana é que aqui tem vácuo. Por que que aqui tem vácuo? Porque esses pedacinhos de água aqui, ó, estão impedindo que o gás carbônico ele desça. Porque só pode ter um elemento por quadrado. Então, ou aqui tem água ou tem gás carbônico. Como tem água, o gás carbônico não passa pra cá. E a partir daqui é tudo vácuo, ó. O que é bem legal, né? Claro, vai ter um pouco se eu abrir isso aqui e tal. Mas via de regra... É... Vai ser tudo vácuo. Tinha que ver também as prioridades do que a gente quer fazer. Eu quero fazer... Eu quero muito fazer isso aqui logo. Porque eu preciso urgentemente mais energia. Só o gás natural. Só o gás natural. 150 quilos ali, mais... É... 9 quilos de cá. Aos poucos vai acumulando. E mais o gás natural que vai vir lá de baixo. Vou fazer uma outra sala dessa de cá também. Né? De preferência com vácuo antes de terminar ela. E aqui eu vou terminar a minha salinha logo. Ah, tem um detalhe. Eu tenho muito ponto de habilidade, eu acho. Que eu tenho que entregar pro povo. O lu... Tem alguém mais que... Que sabe escavar? Ninguém? Eu vou colocar, então... O Zenark como escavador. Porque... Pra ele ter essas duas escavações aqui. Porque no momento só o Lucas ele consegue escavar esses dois blocos. E aí... Isso atrasa um pouquinho o progresso da nossa base. Você pega a pesquisa de campo. Só porque você gosta mesmo. Felipe pode pegar encanamento, porque gosta também. Mr. Vini pega mais nada. Delos Malen pega encanamento. Você... Nada por enquanto. Você pega força melhorada. Alexandre, bora de pecuária. Gustavo, bora de... Bora de plantas. E você... Agricultura melhorada, claro. Chapeuzinho melhor, chapeuzinho melhor. Chapeuzinho... Chapeuzinho que você vai ter que ficar mesmo. Dois cowboys, dois fazendeiros. Dois construtores. Um artista, um chefe, um carregador, um pesquisador e um minerador. Detalhe que o... Zenark vai ser um minerador também. Então a prioridade do Zenark... Pode ser segundo plano, pode ser escavar. A de alternar, todo mundo podia ficar com prioridade muito alta. Porque alternar é tipo assim, desligar alguma coisa, abrir uma porta, desligar um elemento. Isso é muito bom que todo mundo tenha essa habilidade alta, porque é raro ter essa tarefa. Quando tem, a ideia é fazer logo mesmo. Eu estava olhando ali em cima. Eu vou precisar de gás natural nesse negócio. Vamos desconstruir isso aqui tudo. Inclusive pegar o plástico aqui de volta. E eu vou mandar esse tubo de gás aqui. Será que eu mando pra cá? Pensando... Estou pensando se eu já não mando direto daqui pra lá. E aí o que sobrar a gente usa aqui embaixo. Ou posso fazer o contrário também. O que sobrar a gente manda lá pra cima. Não, eu vou fazer assim. Pega... O ruim é que aqui é pouco, 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 pouco. Mas tá lá, vamos lá. Vamos priorizar aqui. De gás. Vai outra ponte de gás pra cima. Pegou ali. Ponte de gás também pra cima. Beleza. Então eu vou ter aqui o gás natural. E aí o fruto recheado já dá pra gente fazer. Com o fruto da seda grelhado. O problema é o seguinte. Pra fazer isso aqui... Eu tenho muito pimenta coquinho, né? Eu teria que... Proibir o consumo de fruto da seda grelhado. Pra fazer direto essa comida melhor. E tem o tofu também que a gente tá fazendo. O tofu eu faço aqui. Acabou, né? Completamente o meu feijão brocoso. O feijão eu vou coletar ele daqui. Porque se eu fizer ele... Crescimento doméstico. Eu vou precisar colocar a terra e eu vou precisar irrigar. E eu não tenho etanol pra irrigar isso aí não. Então assim. Onde tiver esses feijões brocosos... Crescendo naturalmente. Aqui vai ter um monte. Mas eu podia pegar esse etanol pra armazenar... Pra fazer eletricidade, hein? Seria da hora. Já que esse cano aqui já não tá sendo utilizado pra água. Se eu desconstruir essa ponte... Puxar esse cano aqui pra baixo. E colocar aqui dentro. Pelo menos a gente tem um pouquinho a mais de eletricidade no começo, né? Que com certeza esses mucuras... Mas acho que eles não importam não, né? Não importam muito eles. Pode continuar incubando. Incubando não aqui na incubadora. Vai nascendo quando tiver... Quando nascer muito a gente mata um ou outro. Ou a gente pode simplesmente deixar eles proliferar... E aí quando eles morrerem naturalmente a gente já pega. Mais drequinhos plásticos. Olha que bonitinho o Sérgio Carol abraçando os bichinhos. É, você também tá apertado. Então aqui já vamos atacar um. Já tem algum ovo ali que a gente pode quebrar pra fazer... Mais omelete. Nosso oxigênio tá bem baixo, hein, pessoal? Aqui tá funcionando. Aqui parece que não tá funcionando por um tempo. Mas eu coloquei agora a prioridade 8 pra colocar a alga ali. E eu coloquei aqui também a prioridade 7 pra eles encherem isso aqui de alga. Pra deixar a alga de fácil acesso pra todo lugar da base. Aqui eu quero colocar ingredientes de cozinha. Com prioridade 6. Sei lá. Pra poder guardar o feijão, a pimenta coquinho que tá do outro lado. Pra eles poderem fazer as coisas aqui mais fácil. Aqui tá utilizando gás natural 100 gramas por segundo. Que bom. É bem pouquinho o que utiliza. E assim, como aqui não vai utilizar sempre, esse gás natural, ele daqui a pouco vai encher essa parte. Eu espero. Ou esse aqui funciona sozinho? Não, guardando material. Tá. Então, ó. Vai acumulando, acumulando, acumulando. Quando encher esse cano todinho, esse tubo todinho, aí vai voltar a jogar gás natural lá pra baixo. Outra coisa que eu brinquei também... Ah, agora tá acelerando aqui. Beleza. Abre essas duas partes. Outra coisa que eu coloquei também aqui é... Eu acho que eu mostrei pra vocês, né? Que o Zenark, agora eu preciso colocar a escavação super ultra dura nele. Porque a única pessoa que tá escavando nesses lugares aqui é o Lucas. Então... Olha lá, agora... Glória de gás natural, sobrepressão. Vamos analisar a prioridade 9. Eu quero ver com qual... Qual o período ativo, né? A gente programar isso aqui direitinho. E essa bomba de gás, obviamente, vai tirar... Gás por aqui. Aqui tem bastante óxido de carbono. Coloca... Um filtro de gás. Tubo de gás aqui, tubo de gás ali. Acho que eu posso colocar a saída de gás de alta pressão. E aqui vai subindo com... O gás natural. Pra cá. E a gente entrega pra esse lado ali logo, né? Tem mais alguma coisa pra gente pegar aqui nos consumíveis? Aço? Hum... Aço é legal. Aço é maravilhoso. Principalmente em vista de todos esses duplicantes ruins aqui que a gente tem. Então, nosso primeiro aço, galera. Aço vai ser bem importante lá no... No espaço, né? No teto da base. Pra... Pra evitar que os... Os meteoros... Quebrem a base. Quebrem as coisas que a gente construiu lá em cima. Vou precisar de bastante aço. Eventualmente vai precisar de analisar isso aqui também. Aqui vamos colocar uma escotilha mecanizada. Tem energia aqui já, né? Já. Puxa a energia pra cima. Depois eu tenho que cavar mais pra baixo. Planisio tem uma outra fumarola aqui de gás natural. Que eu também podia explorar. Tem bastante carvão de cá também. Vamos fazer... Uma escada aqui. Eu não lembro se eu... Se eu já passo pra cá. Eu não lembro não. Eu não sei se eu já passo pra cá. Ou se eu coloco uma outra... Um outro exotrage. Por exemplo, aqui assim, ó. Pra eles passarem pra lá com exotrage. Seria da hora. Ou então eu fazer aqui, ó, mesmo. Eu só não posso... Eu tenho que tomar cuidado, porque... Pra eles voltarem, eu tenho que fazer sempre remoção somente com vagas. Senão eles voltam pelo lugar errado, dá uma bagunça. Acho que eu vou subir aqui. Vou deixar fechado ali. É, vou colocar... Falar que aqui... O problema é que o ideal era eles passarem por aqui pra sair da base. É, eu vou fazer a saída aqui mesmo. Por mais que... Meu grande transformador, o ideal seja colocar um pouco mais pra frente. Vou fazer outro grande transformador de energia de cá. Cabe-sei tudo. Coloca bloco... Adaptador de cabo potente aqui. Esse bloco normal. Bloco aqui também. E aí eu vou fazer... Mais um transformador desse. Mais dois, porque talvez eu coloque alguma coisa a mais pra cá. Cabo de alta potência vem aqui. Vem aqui. E aqui vai ter cabo condutivo. Subindo ali. Desconstrói isso. Até aqui embaixo. E aqui a gente vai fazer cabo condutivo. Esse cabo especificamente aqui a gente não precisa dele. Aqui eu já vou desconstruir. Mas... Talvez eu faça uma bomba dessa de cá. Talvez não. Eu vou fazer uma bomba dessa de cá eventualmente. E claro, essa energia tem que subir... Pra cá. Pra eles só saírem daqui com... O traje de... O exotraje, né? Um ponto de checagem de... Estação de Atmo Traje. Coloca umas duas. Um ponto de checagem de Atmo Traje. Coloca um aqui. É, só passa daqui com o Atmo Traje. Vocês podem ir um pouco mais longe. Nos seus trabalhos. Coloca de lá. E claro, vai precisar de... De oxigênio. Que frescura minha eu faço assim mesmo. Beleza. Daí coloca aí... Entrega um traje. Entrega um traje. Eu acho que eu tenho... É... Traje... Eu tenho... Fibra de caniço. Não. Eu tenho só duas fibras de caniço. Eu preciso pegar mais logo. Porque quando eu tô... Quando eu tô com pouco dreco... Pouco não, né? Tô diminuindo a quantidade de drecos normais que eu tenho. Só tô tendo... Tô querendo ficar com dreco plástico. Aí tá ficando com pouco... Pouca... Pouca fibra de caniço. Talvez eu tenha que fazer esse dreco... Uma fazenda separada aqui. Só de dreco. Eu vou tentar pegar na internet... Um layoutzinho... Algum layout mais interessante. Pra fazer uma fazenda só de dreco. Menor. Mais otimizada. Vamos ver se eu consigo... Lembrar disso aí pro próximo episódio. Mas é isso, pessoal. Vou encerrar o episódio por aqui, pessoal. Acho que já tá na hora. Eu vou pegar os layoutzinhos meus antigos. Pra essa área aqui. Que é o... A construção do... Do meu... Da planta de energia de... Gás natural. Também vou desconstruir isso aqui. Rapidinho. Colocar aqui embaixo. Porque eu quero... Isso aqui vai ser uma planta de geração a petróleo mesmo. E... E ela precisa ser resfriada. E tem um layoutzinho que eu tinha que era muito bom. Pra resfriar isso. É um pouco complexo de construir. Mas se eu construir aqui embaixo vai ficar de boa. Provavelmente eu vou precisar de outra estação de atmotragem de cá. A questão aqui do dióxido de carbono tá tranquilo. A gente tá utilizando bastante dióxido de carbono com essas nossas larvas de óleo. Expelindo resíduos. Isso é o que eu gosto de ver. Dióxido de carbono. Tá diminuindo aqui. O 860. Tudo bem que... Ele também tá acumulando bastante aqui pra baixo, né? Mas... É... Aos poucos a gente tá tirando com essas larvas. No mais é isso, galera. Até o próximo vídeo e falou!